Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Senha Segura Short. Neste vídeo, vou ensinar a como se guardar uma senha usando o cofre pessoal MySafe. A partir do atalho inicial na tela, clique em Add Password, onde será aberto um pop-up e nele conterão alguns dados a serem preenchidos para armazenar a sua senha. Primeiro, preencha o nome ou coloque o link do site de onde a senha que você gostaria de guardar. Para fins demonstrativos, irei criar um site fictício de Internet Bank, nomeando de Credit Bank. Após, insira o nome de usuário que você utiliza nesse site. De exemplo, vou inserir Jane Doe. Já nessa parte, é que você pode inserir a senha para armazená-la. Tanto pode inserir uma senha que você já criou, ou utilizar a funcionalidade do MySafe de gerar a senha, clicando no botão Generate the Password, onde o sistema vai gerar uma senha própria. Para visualizar a senha, basta clicar no botão do olho. Outra funcionalidade do sistema está no botão ao lado de três pontos, ao qual você poderá personalizar a senha gerada. Definindo seu tamanho em caracteres, se pode ou não conter letras maiúsculas ou minúsculas, símbolos especiais ou números. A força da senha é demonstrada abaixo. Recomendamos que suas senhas sejam sempre fortes para fins de segurança. As tags e anotações podem ser adicionadas para lembrar de onde é a senha armazenada. Após clicar no botão de salvar, também é possível compartilhar a senha com grupos de contato, e-mail e usuários. Pronto, a sua senha agora está salva e pode ser acessada tanto da página inicial, quanto pela página de cofre de senhas mais utilizadas do MySafe. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto